Olha lá, é o touro. Cruzinho, olha pra esquerda. Vitinho? Vitinho? Vitinho morreu da onde, viado? Ae, viado, olha pra trás, teu otário. Gago do rodo vai brota hoje. Manda um salve por complexo do alemão fazedinho. Ae, viado, olha pra trás, teu otário. Ae, viado, olha pra trás, teu otário. Caralho, viado. Caralho, viado. Puta que pariu, viado.